Oi pessoal tudo bem com vocês? No nosso vídeo de hoje nós vamos fazer um sabão bem econômico aonde ele vai render 5 litros com pouquíssimos ingredientes, aqui nessa bacia eu tenho 500 ml de água em temperatura ambiente, aqui já está tudo misturado duas colheres de sopa de bicarbonato e uma colher de sopa de sal, se preferir pode pôr só bicarbonato ou então só o sal, ou então do jeito que eu estou fazendo mesmo eu vou mexer agora até que dissolva tudo agora eu vou reservar os sais aqui nessa bacia então eu vou pôr as 3 colheres de sabão de sabão ralado, eu usei aqui o sabão IP glicerinado agora eu vou pôr 500 ml de água fervendo e vou mexendo aqui até dissolver esse sabão a água estando bem fervendo ele dissolve assim rapidinho né porque é bem pouquinho é tão bom fazer essa receita né de economia que ela é bem econômica e fica super bom o sabão fica limpando bastante e dura né bastante que 5 litros são muitos vocês já viram quanto que está custando 5 litros de sabão no mercado tá um absurdo de caro então a gente tem que arrumar as receitas da gente que fique boa potente né que renda bastante também aí já dá para sobrar dinheiro o tempo que está comprando sabão já está comprando outra coisa bem rápido olha só aquele pouquinho de sabão quantia que espuma espuma bastante aí ó já está tudo dissolvido rapidinho agora eu vou pôr 3 litros de água em temperatura ambiente mexendo já vai agregando bem aqui no sabãozinho que está dissolvido olha a espuma que maravilha esse é um ótimo sabão sem contar a rapidez né é muito rápido já dá para terminar de fazer já usar porque a quantia de sabão é pouco e sabão que dissolveu aqui né ele não corre o risco de endurecer depois eu vou usar aqui um litro de detergente vou pôr os 500 ml pôr no devagar vou mexendo bem devagar mesmo mexendo aí o primeiro já foi vou arrumar uma vasilha agora para mim pôr ele de cabocla para baixo para cair o restinho do detergente para no final a gente colocar na bacia para aproveitar tudo agora vamos aqui né pegar essa salmoura vou pôr aqui aos poucos vou intercalando com outro detergente olha por ser bastante sal ele ficou fica meio esbranquiçado mas não tem problema aí eu pus um pouco aqui agora eu vou pôr um pouco do detergente vamos intercalando quando a gente faz assim intercalando ele fica mais espesso ele fica mais consistente fica maravilhoso aí mais um pouco de sais mais um pouco de detergente pessoal enquanto eu vou intercalando aqui eu também já vou falando para vocês comente de onde vocês estão assistindo para mim saber até onde está chegando os meus vídeos comente se vocês estão gostando curtam e compartilhe meus vídeos é de segunda a sexta às 18 horas assista meus vídeos do começo ao fim sem pular os anúncios para ajudar o meu canal crescer se inscreva no meu canal quem ainda não é inscrito ative o sininho para cada vez que tiver um vídeo novo o youtube entregar para vocês agradeço de coração quem já é inscrito no meu canal e que assiste todos os dias os meus vídeos agradeço mesmo de coração um beijo para cada um de vocês aí tem mais um pouco ainda para colocar mexendo bem mais detergente nessa hora aqui também se não quiser pôr o detergente as vezes vocês tem um litro de sabão líquido pode ser pode colocar um litro de sabão líquido pode aproveitar o que você estiver em casa tem que aproveitar tudo né olha que cor está espumando bem também pode usar qualquer detergente que vocês quiser né qualquer cor pode ser o crir né pode se não tiver o azul pode ser o crir o sabão em barras também pode ser qualquer cor pode ser o verde, amarelo ou aquele outro sabão que é o neutro qualquer um dá super certo aí o seu sabão vai ficar bem potente limpando bem as roupas porque o bicarbonato ele é ótimo né para limpeza ele é um bactericida fungicida vermicida o sal também além dele espessar o sabão ele é muito bom ele é um ótimo tira mancha ele conserva a cor dos tecidos então é um sabão maravilhoso mesmo olha que maravilha está bem consistente já eu estou mexendo bem porque na bacinha aqui ele não não dissolveu bem né os sais porque eu acho que a quantia de água era pouco para ele então ele está terminando de dissolver aqui então nessa hora que é necessário mexer bem para os sais não ir parar lá no fundo da garrafa na hora que a gente põe na garrafa às vezes sobe o líquido lá em cima e fica os pozinhos tudo embaixo então estando bem mexido não tem esse perigo né agora eu vou pôr um corante aqui para realçar essa cor mas é opcional ele está um azulzinho bem clarinho né da cor do detergente mas antes disso eu vou colocar aqui o detergente olha a quantia de detergente que estava lá nas garrafinhas tem que ver nessa hora também para não desperdiçar nada né põe ele com a boquinha para baixo lá aqui que já cai tudo e dá para aproveitar eu vou pôr um corante aqui mas é opcional se não tiver, não quiser, não tem problema só que eu quero realçar mais essa cor com aquela quantia de sais que eu coloquei né que foi duas colheres de bicarbonato e uma de sal às vezes varia, às vezes um fica bom e o outro falta né se faltar é só pôr mais uma colher de sal mas não vai pôr muito sal que o sal também demais ele faz efeito contrário da hora que estiver bem consistente já para porque às vezes está consistente eu vou pôr mais um pouco para ficar mais consistente é a hora que ele afina bem agora ficou boa a cor, ficou bonito eu vou deixar ele descansar só por causa dessa espuma aqui até abaixar bem para mim poder mostrar melhor para vocês pessoal deixei o sabão para descansar para sair espuma e acabei deixando por 12 horas por conta dele ter sabão em barras então eu gostei, eu gosto de deixar mais tempo olha que bonito que ficou ele ficou bem perolado bem consistente para olhar se dá a impressão que é sabão de soda até feito com soda de tanto lindo que ficou não junta barba não endurece esse aqui é o ponto dele que ele ficou e vai ficar mesmo não vai mudar não olha, vale a pena fazer essa economia é muito econômico, rende 5 litros e fica um sabão maravilhoso dá até para vender dá até para vender eu vou dar espuma para vocês só com a sujeira que ficou na tigela olha como está espumando bem vale a pena fazer olha é uma bela de uma economia foi isso aí então pessoal o resultado do nosso vídeo de hoje e que Deus abençoe vocês que Deus abençoe a família de vocês fica com Deus até os próximos vídeos tchau